Música Entreguei minha vida Já dei meu coração Eu não posso te amá-la É loucura e ilusão Eu não posso ser teu Deves compreender Isso não é direito Fazer tua sofrer Ai que tanta amargura Para mim e pra ti Todo mundo censura Eu preciso partir Um amor mata o outro E o nosso deve morrer A renúncia eu te esqueço Também vais me esquecer Eu preciso partir Eu preciso partir Tu não deve chorar Quero ver te sorrir Outro amor arranjar Segue sobre o caminho Eu também sigo meu Tu não é Julieta E nem eu sou meu É E nem eu sou meu Avé si E nem eu sou meu Legenda Adriana Zanotto